Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Venho trazer pra vocês hoje no sábado, né, algumas promoções da Natura e trazer pra vocês também o cupom especial que eu criei pra vocês. Esse cupom vai funcionar só hoje e amanhã, tá? No caso, hoje estão 5, dia 5 e dia 6. No sábado e no domingo. Então eu criei um cupom, quem quiser aproveitar alguns produtos, né, eu ia trazer pra vocês os lançamentos, né, só que o hoje, feminino, só que quando a Natura disponibilizou aqui pra nossa região já estava indisponível, já disponibilizou indisponível tanto o hoje quanto o Elia Flor de Laranjeira, né? Aí eu não consegui pegar. Hoje já estava disponível, aliás, desde ontem e eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Olha aqui algumas promoções boas. Aí vocês podem aproveitar essas promoções, né, e ter os 20% de desconto. Faria um cupom pra vocês de 20%, né, quem quiser aproveitar, né, o Elia e o hoje, né, o Elia tá 99,90 e o hoje tá 87,90. Então com o cupom de 20% fica melhor ainda, né, gente? Então aqui tem várias promoções, vocês podem navegar aqui e ver as promoções disponíveis. Olha, tem também, olha, o Essencial Exclusivo Floral, né, também, né, vocês podem aproveitar. Vou colocar no carrinho pra vocês verem como vai ficar, como vão ficar os valores, né? Deixa eu procurar aqui, aqui, eu vou colocar no carrinho e vocês vão ver quanto vai ficar com o cupom de 20%, né, tem gente que ama esse Essencial Exclusivo Floral. Eu tenho ele na embalagem antiga, é muito gostoso, muito elegante, né, muito, muito bom. E vocês também podem ver, né, outras, outros produtos, outras categorias, produtos que vocês estão querendo, cuidados pessoais, por exemplo, né, maquiagem, cabelo, né, vocês podem navegar aí e ver o que vocês querem. Aqui tem novidade, né, nessa linha aqui, tem novidade na linha 1, esses batons que eu achei lindos, gente, esses batons da linha 1, o batom marmorizado. Tem três cores lindas, cores que eu gosto, né, vocês sabem que eu gosto dessas cores. Tem, é, o vermelho intensidade, tem o vermelho energia e tem um bioentusiasmo, gente. Eu amo essas cores de batom, né, vocês sabem, vocês já me conhecem, né, gente. Vou até botar no carrinho pra vocês verem quanto vai ficar esse batom lá com desconto, né. Vou botar os três no carrinho. Já foi adicionado, falta esse aqui, né, que eu não adicionei, não. Não tá indo, não. Adicionei os três? É, acho que sim. Vamos lá. Gente, batom lindo, 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 amei. Então, eu coloquei aqui no carrinho pra vocês verem aqui, olha, como tá o valor. Olha, gente, batom lindo. O outro não entrou, não. Aí, eu vou simular aqui pra vocês, é, poder ver como vai ficar o cupom. Aqui tá tudo. Então, aqui tá com outro cupom, né, o de 10. Eu vou colocar, porque esses produtos, eles não entram, é, desconto com o cupom, né, mais 15. Então, vamos ver aqui como vai ficar com o meu cupom. Aqui, gente, olha, vou disponibilizar o cupom Niverlise, tá? O cupom de 20%. Vou aplicar aqui. Cupom aplicado. Vamos ver como ficou. Olha, o Ilha Flor de Laranjeira ficou por R$ 79,90. O Hoje Feminino ficou por R$ 70,32. O Essencial Exclusivo Floral ficou por R$ 103,92. E o Batom ficou por R$ 30,32. Então, caso vocês queiram aproveitar esse, essa promoção, né, esse cupom, é, é só usar o cupom. Vou deixar logo abaixo do vídeo o cupom Niverlise, tá bom, gente? Lembrando que esse cupom só vai ser válido no sábado e no domingo. Ou seja, é dia, acho que, ó, dia 5. Não, gente, acho que hoje não é dia 5, não. Tô fazendo confusão. Hoje é dia 6. Dia 6 e dia 7. Tá bom? É isso mesmo. Hoje é dia 6 e 7. Gente, vocês podem usar esse cupom. Ok, gente? Então, é isso, meus amores. Beijão. E, ah, se lembrando mais uma vez, esse cupom é limitado, viu? Coloquei uma quantidade limitada desse cupom. Então, assim, se você não conseguir, né, por exemplo, você vai ver esse vídeo amanhã e já não tiver mais cupom, né, eu budei uma quantidade considerável, né, mas aí vai depender da quantidade de pessoas que usarem. Então, é... Eu disponibilizei um total de 30 cupons. E aí, se você não conseguir, por exemplo, é porque expirou a quantidade, tá bom, meus amores? Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo.